Oi gente, boa tarde, iniciando mais um vídeo para o canal. Hoje vou trazer para vocês uma receita simples e fácil de fazer. Vou fazer agora para a gente tomar com café, que é um bolo de milho delicioso. A receita eu encontrei no canal da minha amiga Karine, no casamento e construção. Vou deixar o link aqui na descrição do canal dela. É bom lá conferir. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Vou virar a câmera para mostrar para vocês quais os ingredientes que eu vou usar e aí depois eu gravo passo a passo acelerando o vídeo para não ficar tão bom. Bom gente, aqui estão os ingredientes, como vocês podem ver são poucos. É uma lata de milho, latinha de milho comum. Você escorre a água, tá? Uma xícara de açúcar, uma xícara de leite. No caso eu uso a latinha, eu coloco a mesma medida da lata de leite. Uma xícara de óleo, uma xícara de flocão, três ovos e o fermento. Uma colher de fermento, tá? Então, são esses os ingredientes. Você pega todos, coloca no liquidificador e bate tudo, tá? Coloca na forma e deixa assar de 20 a 30 minutos. E aí gente, eu vou gravar o passo a passo, vou acelerar um pouquinho o vídeo pra não ficar tão longo, certo? Então é isso. Agora vamos bater. Daqui a pouco eu volto só pra acrescentar o fermento. Gente, eu passei o bolo no liquidificador, porque eu nem lembrei que na batedeira eu acho que não dá pra triturar os milhos, né? Não sei. Mas eu não quis fazer dois trabalhos. Eu já tirei aqui da batedeira, bati no liquidificador e já tá no forno. E assim que ficar pronta, eu vou mostrar pra vocês, tá? Então é assim, bem rapidinho e eu espero muito que vocês gostem.